Chega aí, chega aí Nossa, bom hein cara Deu bom hein? Nossa, primeiro show de muitos aí Vixe! Vamos dar uma porrada no peito dessa turma aí Bora, bora Dá um beijinho Se alguém reclamar do som do palco, tá demitido Opa caramba Obrigado Que minhas dúvidas é melhor, afinal a última música foi rompô Vamos Gente vamos, vamos desistir Vamos desistir Só som lá cara, tá tudo ok? Vamos lá Vamos ver Nossa, preciso da última pega Ha